Tu tem alguma dúvida de que o cearense é mestre em achar graça de qualquer coisa? Quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Meu filho, aqui a gente vai ao sol em plena Praça do Ferreira. O bode, nosso querido e boêmio iô, foi candidato a vereador em 1922 e venceu. São causos e personagens que estão no imaginário das pessoas e que não deixam de influenciar os humoristas da terrinha, como é o caso do jornalista Clíudio Barbosa, da futura e maior dançarina de forró do mundo, Lady Dayana. Bora conhecer? Aqui no Museu do Monte Cearense eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade, eu me sinto acolhida, porque aqui você tem representantes do humor toda segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, lotado de humoristas. A memória do humor está aqui, nesse espaço maravilhoso, temos grande representante do humor Chico Anês, temos Renata Aracão. Próprio, eu já vivo, né, que realmente frequento o ambiente, amo de paixão estar aqui, esse local. E eu me sinto em casa, né, assim, é minha segunda casa, assim, não tenho nem palavras para descrever o que eu sinto quando eu venho para cá. É importantíssimo esse espaço. O meu sonho ainda continua com vontade de dançar. Na verdade, eu danço em casa, né, coloco um vitrolo, um rádiozinho básico para dançar aquelas músicas, né, antiga, né, tipo, aquelas de brega, brega funk, que é bem atualizado. Volto ao passado, Nube Lafayette, danço sozinho comigo mesmo, cabo de vassoura até de madrugada. E olha com uma tacinha de vinho do lado, viu? Assim, é uma coisa muito engraçada, ser jornalista, estar jornalista, é muito importante, né, você ser jornalista ajuda muito a questão da comunicação em si, porque o humor e o jornalismo, eles andam paralelamente, né, a criação de textos, né, a pesquisa, você buscar de frente o que significa humor, escrever, pesquisar, trabalhar. E você pode também criar personagens novos, né, com uma nova linguagem, uma nova roupagem, através da língua jornalística, no entanto, crementando o humor em cena. Ah, essa questão muito delicada de se inspirar em alguém. Se você tem essa inspiração, por exemplo, eu me inspirei em várias, na verdade, o personagem, ele é feito de um retalho, né, Tem várias pessoas que foram envolvidas nesse processo de criação do personagem, ideias, Paulo de Olgen, que faz a Raimundinha, né, veio o Ciro Santos, que dá a questão do toquezinho da roupagem, veio o Renê Duarte, que faz a Marelar, que também deu uma pincelada, e foi surgindo a personagem Lady Diana, a partir daí foi se criando, em 2008, mais ou menos, né, mas antes já me formei em curso de arte dramática pela Universidade Federal do Ceará. Na verdade, eu digo, assim, eu não sei se eu sou humorista, eu estou humorista, porque você, é estar, né, para o momento você vai, né, criando a perspectiva e vai vivendo a personagem até onde Deus permitir. O FHC, ele é importante porque ele pode, ele pode, deve resgatar os novos humoristas, né, que estão atualmente trabalhando na área do humor, e também pode resgatar os antigos humoristas, que pode voltar do passado para a atualidade, né. O FHC, ele é uma maneira de reunir os humoristas, na verdade, não é um festival, né, é uma união, é um encontro dos humoristas, festival é só no Moncabodexame, né, dá um upgrade e tal, mas é importante que o festival, ele agrega os humoristas, ele une os humoristas, eu acho importantíssimo. Eu sou, assim, super de falar sobre o FHC, né, porque você sabe que teatro é teatro, porque a gente, quando fala de maio, vai, tá babacana, tá babando, não é, gente, é normal, faz parte, você elogiar o que existe de importante para a nossa cidade, né, que é o FHC, amo de paixão. A história do humor não vai acabar nunca. A nova geração de artistas do riso está aí para provar o quanto o Ceará é terra de gente talentosa e gaiata, como você pode conferir também no 20º FHC. Fica ligado que ainda tem mais coisa para mostrar.